Olá, Itavano! Aqui é a professora Daniele e a gente vai para mais uma aula de arte. Então, o tema da nossa aula de hoje, que é de número 24, é séries e telenovelas. Mas antes disso, aqueles recados que você já deve estar acostumados, quando vocês forem resolver lá no Classroom, a hora que vocês fizerem as perguntas, resolver as questões, mesmo estando certo ou errado, vai contar como presença de vocês. Então, anotem lá as questões. Também, para quem pega nos colégios as atividades, também se puder, se tiver condições, podem fazer essas atividades no Classroom. Então, vamos para a aula de hoje. Antes, relembrar um pouco da aula anterior, a gente estava falando bastante do cinema brasileiro. E quando a gente fala de cinema brasileiro, a gente sempre lembra da questão do financiamento, porque a história da produção do cinema brasileiro está bem ligada ao financiamento. Tendo financiamento, ocorre uma grande produção e não tendo condência cortada, a gente vê claramente que há uma queda na produção. E o último que a gente viu foi o cinema de retomada, que é esse mais recente. E a gente focou bastante no filme da Carlota Joaquina, da Carla Camurati. Já na aula de hoje, a gente vai falar de séries e telenovelas, que é um formato de vídeo, de produção cinematográfica, que tem ganhado bastante fãs e tem servido para ampliar, inclusive, a questão da comunicação e da produção de conteúdo. Essa aula a gente vai focar em alguns pontos. Então, a gente vai falar da questão da narratividade, narratividade é contar histórias, seja elas de ficção ou real, e todo mundo conta histórias. A gente vai falar das tais narrativas serializadas, que são essas histórias que são em partes e que tem uma continuidade entre elas. a gente vai falar da importância dos episódios e capítulos, formas de comunicação. A gente vai focar das telenovelas e nas séries. Também a gente vai falar do assunto da cultura da convergência, que está bastante ligado a essas produções serializadas. Então, assim, humanidade e narratividade. Narratividade tem a ver com aquilo que vocês aprendem em português, as narrativas, que podem ser de vários tipos, e é aquela questão, todo mundo conta histórias. Fiquem pensando, acho que não tem um dia que você não conta uma história para alguém, seja ela uma invenção, seja ela uma grande criatividade sua, ou seja ela uma história real. Numa narrativa, reinventamos o mundo e compartilhamos, e construímos modos de pensar nossa realidade. Com isso, eu quero dizer assim, que toda narrativa, toda história que você está contando, ela parte de um universo particular, um universo ali de coisas que fazem sentido dentro daquela narrativa. Quando você vai ler um livro, quando você vai ver um filme, uma série, tem todo mundo ali que é colocado. Pode comparar um filme e o outro, como o ambiente é totalmente diferente, como as coisas só fazem sentido naquele ambiente do filme, e mudando de filme tem uma outra interpretação, são outras formas de visualizar. E fica muito claro quando a gente olha um filme de comédia e um filme de drama, a diferença, como é a ambientação daquilo, como são mundos completamente diferentes. E essa questão de como a gente constrói a nossa realidade, nossa realidade mesmo, que a gente vive, essa realidade complexa, cheia de coisas que a gente experiencia, como a gente constrói ela a partir do que a gente experiencia nos filmes, a partir do que a gente vê nas séries. Será que você não traz experiências que você viu na série para interpretar a sua realidade? Será que você não olha alguma coisa da aula? Hum, isso eu vi na série. Ou isso eu vi na novela? Falar do conto das Mil e Uma Noites. Mil e Uma Noites é um livro conhecido pelo Ocidente desde o século XVIII, mas ele tem histórias escritas desde o século XIII, e são contos árabes, é uma reunião de contos. Então, o que se conta? Como foi escrito o livro? Tem uma história que se conta, são mil e uma noites e cada noite tem uma história. Mas é que assim, a Xerazade, que conta essas histórias, a Xerazade se casou com um príncipe persa, ou um rei. Enfim, mas é porque esse rei persa, ele foi traído pela esposa, e ele a matou. Enfim, uma coisa super discutível, uma grande violência terrível, mas enfim, ele a matou, porque ele foi traído. Então, ele decidiu, começou a ter ódio de todas as mulheres. Então, ele se casava com uma, e na manhã seguinte, ele a matava. Então, a Xerazade, ela tinha um plano. Então, ela começou a contar uma história para esse rei. E daí, quando ele estava muito interessado na história, ele queria saber o final, e ela falava, não, na próxima noite eu te conto. E com isso, ela conseguiu se manter viva. E é interessante, o que chama atenção nessas histórias, é que elas têm uma conexão entre elas. Então, quanto mais histórias você vai ouvindo, mais daquela ambientação, daqueles contos árabes fantásticos, você vai conseguindo interpretar melhor. Então, existem esses livros, e por exemplo, ali tem uma imagem, que não sei se vocês conhecem, mas do Aladim, que viaja nos tapetes mágicos. Essa história é uma das que aparecem nesses contos das Mil e Uma Noites, da Xerazade. E assim, como eu falei, que todo mundo conta histórias, que elas fazem parte da nossa vida, da nossa construção, da realidade, lembrando aqui que essas histórias, assim como várias outras, eram trazidas por comerciantes, marinheiros e foraceiros. Quando não existia tecnologia para espalhar a informação da maneira como a gente tem hoje, existia muito essa de estar vindo um forasteiro, um viajante, daí você pergunta o que ele tem para contar. E isso acabava criando tanto ideias reais, sobre outros povos, outras vivências, quanto fantasiosas. Então, o que são as narrativas serializadas? Vamos analisar aqui. A narrativa ocorre em várias partes. É um forte elo entre o público e artistas, seja na literatura, na TV, no rádio ou cinema. É um meio mais disperso e fragmentado. Então, o que é interessante? Então, ele acontece em várias partes, podem ser capítulos, podem ser temporadas, podem ser episódios. Ele ocorre tanto na literatura, quanto na TV, no rádio, no cinema. Vocês já vão ver como acontece em todas essas mídias. E é interessante que é um forte elo entre público e artistas. Por quê? Porque como um filme, vamos dizer que ele tem uma hora e meia de duração, e ele termina nesse tempo. A tua relação com aqueles personagens, com aquele ambiente, termina nesse tempo. Já numa produção que tem continuidade, você pode ficar anos acompanhando aqueles personagens. E isso cria condições para que se desenvolva melhor aquela narrativa, ganhe mais detalhes. E outra coisa é que ele é um meio disperso e fragmentado. Para entender, você precisa acompanhar por um longo período de tempo aquilo. E é interessante que, mesmo sendo disperso e fragmentado, acaba tendo muito mais público, hoje em dia, uma série do que a maioria dos filmes. Então, tanto é que se faz sequências de filmes, por exemplo, as trilogias, ou os filmes que são adaptados a partir dos quadrinhos, eles ganham um público muito maior. Agora eu vou deixar uma atividade, uma atividade prática, né? Escreva para alguém do seu convívio uma história de modo seriado. Tá? Já eu explico melhor. Use esse tempo da aula para escolher um personagem, um ambiente e os primeiros acontecimentos. Entregue e avise que o restante chegará uma vez ao dia e no decorrer de sete dias a pessoa saberá como a história termina. Então, assim, alguém do seu convívio, pode ser o pai, a mãe, o irmão, o primo, você vai escrever nem que sejam três linhas, quatro linhas, é o início de uma história. Você tem que definir já o personagem, o ambiente e o acontecimento inicial. E daí você vai entregar para a pessoa e vai dizer que essa história vai continuar por mais seis dias. Tá bem? Então, esse tempo para vocês fazerem a atividade. Tchau. 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 Histórias eram contadas no rodapé de jornais e revistas. Mais tarde, essas histórias ganham espaço próprio. O que acontece? Os jornais e as revistas traziam lá no pezinho da página, lá no cantinho, no final da página, histórias ou receitas de bolo. Só que as pessoas ficavam tão interessadas por aquelas historinhas que depois eles começaram a ter uma publicação própria. Então, diversos livros super conhecidos da nossa literatura brasileira, livros do Machado de Assis ou do José de Lencar, muitos começaram nesses folhetins. Então, se fazia isso para testar o público mesmo, para ver como o público apreciava aquele material. Então, a cada período era publicado uma parte ou um capítulo desse livro. E depois, quando ele alcançava grande influência, se publicava o livro efetivamente. Então, já existiam os folhetins. Outra questão são as fotonovelas. Histórias contadas a partir de fotos sequenciais e de balões de fala. Foi uma grande atração no Brasil dos anos 50 e 60. Os HQs nas histórias em quadrinhos ou novelas gráficas. A partir de desenhos sequenciais e balões de fala. Então, eu trouxe aqui a fotonovela e as histórias em quadrinhos, né? Que também tem essa narrativa mais seriada em partes. As fotonovelas, não sei se vocês já tiveram acesso, mas elas foram muito famosas durante um bom tempo. Trouxe ali um exemplo. Não é nenhum em particular, assim, mas é uma atividade que as pessoas realizaram ali, colocaram na internet. que são fotografias e essas fotografias têm balões de fala, né? Já os HQs, ou as graphic novels, as novelas gráficas, elas são desenhadas mesmo e elas têm essa característica de ser seriados, né? De ser em partes. Também eu trouxe aqui as radionovelas e as trilogias. As radionovelas, muito populares no Brasil dos anos 50. Algumas radionovelas foram baseadas em histórias de folhetim. Então, assim, a televisão nem sempre foi, né? A maioria das pessoas tiveram acesso à televisão. Antigamente, se tinha mais acesso ao rádio. Se escutava o dia inteiro o rádio. Tinha as novelas de rádio. Então, se trabalhava muito com o áudio, né? E é interessante, conforme as minhas pesquisas, essa tendência do áudio tem voltado. Então, começando a se fazer radionovelas novamente. Uma tendência talvez tenha vindo dos podcasts, dos audiobooks. Agora vai ter também novelas de rádio novamente. As trilogias e sagas, na literatura e no cinema. Então, a gente pode pensar em várias trilogias que têm saído, né? Senhor dos Anéis, Harry Potter e sagas que são mais longas, né? Baseadas na figura do herói também. Que têm feito bastante sucesso. Nesse sentido, eu vou deixar aqui uma atividade rapidinha com vocês. Podemos afirmar corretamente que na narrativa serial A. Há sempre um mocinho e um bandido B. Está presente nos filmes, mas somente naqueles que não tiveram continuação C. Pode ser dividido em capítulos ou episódios D. Não há uma tradição antes da internet Então, deixar um tempo para vocês resolverem e já retornamos. A. Há sempre um tempo para vocês. 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 Podemos afirmar corretamente que na narrativa serial C. Pode ser dividido em capítulos ou episódios C. Só para vocês refletirem as possibilidades quanto a esse formato. C. Possibilidades da narrativa serial C. Desenvolvimento de tramas complexas C. Diretores e produtores premiados C. Tem se interessado pelo recurso C. Desenvolvimento maior dos fãs com a narrativa e com os personagens. A trama se desenvolve juntamente com o público e suas expectativas. C. Desenvolvimento de tramas complexas tem a ver também com a narrativa, que são essas histórias entrecruzadas. C. E as séries e as trilogias também, elas trazem essa possibilidade de algo mais complexo, porque se tem mais tempo para desenvolver e geralmente as pessoas se tornam mais interessadas em descobrir e desvendar o que está acontecendo naquelas situações mostradas. C. Diretores e produtores premiados têm se interessado pelo recurso. O que acontece? Antigamente, havia um preconceito de quem fazia esse tipo de trabalho, trabalhava com novela ou com séries, era algo menor do que um cineasta que fez um grande filme premiado, certo? C. Só que agora isso está mudando, porque diversos desses diretores premiados, eles têm se interessado por esse dispositivo, por esse formato de filmagem. C. Por conta disso, permite algo mais complexo, uma interação com o público, envolvimento maior dos fãs com a narrativa e com os personagens. C. Vocês podem perceber que quando uma série adquire muito, ou uma novela adquire muito sucesso, as pessoas começam a seguir aqueles atores mesmo, o que eles estão fazendo, onde é que eles estão atuando. C. Eles começam a vender até produtos, né? Algumas marcas os procuram. Então, garante essa relação dos fãs com a produção. E a longo prazo. C. A trama se desenvolve juntamente com o público e suas expectativas. Isso é mais evidente nas novelas, porque as novelas vão se desenvolvendo junto com a expectativa do público. C. Então, há toda uma pesquisa para saber o que as pessoas estão falando, o que elas estão esperando, o que elas estão pensando na novela, para que ela se desenvolva. C. O que acontece também com as temporadas das séries. Na medida que se consegue mais dinheiro para produzir uma série, ela vai ficando melhor, por exemplo. C. Então, aqui eu já trouxe alguns exemplos. Peço desculpas que eu não coloquei os produtores nas novelas, né? Dessa vez. C. Mas a Avenida Brasil, vocês devem conhecer, devem ter visto. É uma novela recente e que alcançou um amplo sucesso. C. Tanto é que ela foi repetida e as pessoas conseguem ter acesso a essa novela de novo. Por quê? C. Porque os canais de televisão estão vendo que a internet também é um dispositivo interessante. C. Então, elas estão disponibilizando algo a mais, né? C. Para quem realmente gostou daquele produto e quer ver de novo, ou quer ver mais material relacionado. C. Então, está se criando essa relação do público. C. Telenovelas. Deriva de novelas da literatura. Isso é uma coisa interessante. C. Aqueles folhetins que eu mostrei, eles já têm a ver com a questão da novela. C. O enredo é bastante variado, há bastante possibilidade de se fazer uma novela. C. As divisões são em capítulos, né? Por conta dessa relação com as novelas da literatura. C. As telenovelas são escritas conforme vão indo ao ar. C. Então, tem essa relação com o público, como eu comentei. C. E ali na fotografia tem o nome, né? C. A logo ali da novela, Avenida Brasil. C. E os personagens principais ali da trama. C. Agora, séries. C. Aqui que eu trouxe como exemplo é Stranger Things, né? C. Stranger Things. C. E é uma série lá de ficção científica. C. Uma série se apresenta em episódios e temporadas. C. Tem uma grande variedade de enredos também. C. Não só sobre essa série, só sobre a calnovela. C. Só trouxe como exemplo, né? C. E gera-se esse conteúdo para além da série. C. Atingindo públicos muito variados. C. O que acontece? C. Isso em relação a todas as séries. C. Porque cada série pode ver que ela tem um público muito específico. C. Enquanto que a novela, ela tenta atingir o máximo de público possível. C. Pelo menos as que tem sido feita na maior parte do tempo, ela tenta atingir a maior parte do público. C. Já as séries, elas são direcionadas para cada público. C. Então, dependendo do que você goste, vamos dizer que você goste de hip-hop. C. Tem uma série lá que conta a história do hip-hop. C. Ou vamos dizer que você goste de quadrinhos. C. Tem lá uma série que tem a ver com os quadrinhos da Marvel, por exemplo. C. Então, eles são direcionados para cada público. C. Tem essa questão que é a cultura da convergência, do Henry Jenks, de um livro publicado em 2006. C. E ele fala justamente dessa mudança cultural, que vai além do recurso tecnológico. C. Porque, veja bem, não precisa-se ter uma super tecnologia para ter a questão da cultura da convergência. C. Ela quer dizer o seguinte, quando a pessoa lê um livro de uma história, ela vai procurar mais material sobre aquela história. C. Então, ela pode se produzir, por exemplo, revistas, abrindo mais aquele campo. C. Vamos dizer que você lê um livro ali de uma aventura das pessoas que vão para o espaço. C. E você ficou muito curioso sobre aquilo, você quer saber mais. C. E daí se lança revistas contando mais sobre aquela história. C. Então, não está aliado somente às tecnologias novas. C. Mas essa mudança desse público quer saber mais, quer saber mais conteúdo sobre essas ficções ou sobre histórias verdadeiras também. C. Interatividade do público. C. É interessante que tem se criado, inclusive, dispositivos que as pessoas podem interagir de forma muito ampliada. C. Então, tem jogos que os jogadores podem construir de maneira coletiva o ambiente daquele jogo. C. Eles podem contribuir para a ambientação daquilo. C. Então, por isso essa interatividade. C. Esse público que está sempre procurando mais. C. Então, essa cultura da convergência, nome meio complicado, mas é porque se converge tudo para uma mesma história, para um mesmo ponto. C. Uso complementar de diferentes mídias. C. Pode ser televisão, pode ser cinema, pode ser revistas, livros, internet, pode ser quadrinhos. C. Uma infinidade de coisas. C. Produção cultural participativa. C. Essa questão do público está sempre pedindo mais e está, inclusive, dando ideias. C. Então, a gente tem muita figura dos youtubers, dos blogueiros, que eles estão sempre inserindo mais conteúdo sobre as séries, sobre os filmes, sobre os livros, porque eles gostam e vão comentando. As séries, os grupos que gostam muito se reúnem e ficam tentando elaborar o final da trama, por exemplo. E nisso eles acabam colocando algo para os próprios produtores das séries. C. Por isso se fala em inteligência coletiva, porque você vai construindo no coletivo esse tipo de atração. O Matrix, que já é, a produção dele já é mais antiga, para você ver que essa questão da cultura da convergência já estava nos anos 90, não é nem algo muito novo. Ele é um exemplo de narrativa transmídia. Por quê? Porque antes de se lançar o filme Matrix, os produtores já pensaram em jogos, quadrinhos e uma infinidade de produtos relacionados. Então, quando as pessoas foram ver Matrix e se interessaram por aquilo, elas já poderiam buscar mais informações nas animações, nos games, nos quadrinhos e obter mais informações sobre o Matrix. Por isso ele tem a ver com essa cultura da convergência. Um outro exemplo interessante é a Bruxa de Blair, por exemplo, o filme Bruxa de Blair, que ele é baseado em histórias de terror americanas. Então, antes de se fazer o produto do filme, eles já tinham colocado na internet muitas informações sobre essas histórias de terror americanas. Então, quando as pessoas saíam, saíram da sala de cinema, elas foram procurar informações sobre aquelas histórias e encontraram. E muitas ficaram achando que aquela história lá da Bruxa de Blair era verdadeira, como se fosse um documentário. Então, vai se criando toda essa brincadeira junto com o público. Agora, a nossa revisão. A gente falou das narrativas e da narrativa serial, que é essa narrativa em partes. Antecedentes das telenovelas e das séries. Temos os folhetins, a radionovela. Eu coloquei novelas de novo ali. Mas, enfim, das fotonovelas e os HQs. As telenovelas e séries têm uma proximidade maior com o público, porque está inserido diretamente no cotidiano. Você vai acompanhando, às vezes, durante anos uma série, ou acompanhando um personagem que já apareceu em diversos momentos. E a gente falou da cultura da convergência, que é uma análise de todo esse processo, de como as mídias vão se encontrando, construindo essa participação, essa interação do público e da produção artística. Agora, a gente vai para o nosso quiz. Número 1. Em As Mil e Uma Noites, Xerazade conseguiu sobreviver, pois sabia contar histórias. Qual foi a sua estratégia? A. Mostrar séries da internet. B. A narrativa transmídia. C. Sabia instigar o público através da narrativa serial. D. Assistir novelas. Tempo para vocês resolverem. A. dod Breeze, Veja a política. A. 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 V. A. Tchau, tchau. 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 Tempo para vocês resolverem. Tchau. 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 conhecer essas narrativas diversas, esses mundos criados nas séries e nas telenovelas. A, dois, a narrativa seriada é uma forma de se contar histórias e ela define, a, pela sequência, ela se define pela sequência de imagens que dão a noção de movimento, b, pela sequência de capítulos ou episódios, aguardam vocês responderem e já retornam. Música 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 A narrativa seriada é uma forma de se contar histórias, ela se define, a resposta correta é a, b, pela sequência de capítulos ou episódios. Música 3, sobre o formato serial da narrativa, a, na atualidade tem perdido influência, pois não há tempo disponível para se acompanhar longas histórias, b, tem expandido público e produzido conteúdos que vão muito além da série. Tempinho para você resolver essa última questão. Música 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 3, sobre o formato serial da narrativa, a alternativa correta é a, b, tem se expandido em público e produzido conteúdos que vão muito além da série. Música 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 seja em filmes, novelas ou mesmo em livros. Então, aguardo vocês para a próxima aula. Obrigada.